Santo, Santo é o Senhor Tu és tremendo, tens autoridade Te louvamos, ó Senhor, por Tua santidade Santo, Santo é o Senhor Deus soberano, a Te damos louvor Tu és tremendo, tens autoridade Te louvamos, ó Senhor, por Tua santidade Não há nada que me possa calar Senhor, a Ti eu quero louvar A Tua paz transformou o meu viver Meu coração preenche o meu ser És tremendo, hein? Autoridade, a Tua graça inundou de verdade O meu coração Ainda que alguém queira me impedir Nada poderá me atingir Estou seguro em Suas mãos Santo, Santo é o Senhor Deus soberano, a Te damos louvor Tu és tremendo, tens autoridade Te louvamos, ó Senhor, por Tua santidade Santo, Santo é o Senhor Deus soberano, a Te damos louvor Tu és tremendo, tens autoridade Te louvamos, ó Senhor, por Tua santidade Não há nada que me possa calar Senhor, Senhor, a Ti eu quero louvor A Tua paz transformou o meu viver Meu coração preenche o meu ser És tremendo, hein? Autoridade, Tua graça inundou de verdade O meu coração Ainda que alguém queira me impedir Nada poderá me atingir Estou seguro em Suas mãos Santo, Santo é o Senhor Deus soberano, a Te damos louvor Tu és tremendo, tens autoridade Te louvamos, ó Senhor, por Tua santidade Santo, Santo é o Senhor Deus soberano, a Te damos louvor Tu és tremendo, tens autoridade Te louvamos, ó Senhor, por Tua santidade Santo, Santo é o Senhor Deus soberano, a Te damos louvor Deus soberano, a Te damos louvor Deus soberano, tens autoridade Te louvamos, ó Senhor, por Tua santidade Santo, Santo é o Senhor Deus soberano, a Te damos louvor Tu és tremendo, tens autoridade Te louvamos, ó Senhor, por Tua santidade Te damos louvor Tu és tremendo, tens autoridade Te damos louvor Tu és tremendo, tens autoridade